Ó meus alunos, tá? Você que assiste tá banando, ó Enrolei todinha, tá assim, ó Toda enroladinha Pra seu lado, assim, ó Pro seu lado vai enrolando, tipo lindo Que é limã, doce, meio carinhoso Amoroso Que é o chumbo e andar com o amor dela Aí você vai, bota o mel, viu? Tô com um restinho de mel aqui Você faz a simpatia mesmo Tô trabalhando pra ninguém aqui Na história da simpatia Vou mostrar pra vocês como é que faz a simpatia Que é um adoçamento na linha de Oxum Deus é do amor Ora aí, Oxum, da força do vosso mel, ó Adoça o coração desse homem Que essa mulher Que esse homem fique doce, manso, meio carinhoso Como o mel é doce Que ele seja doce Aí vira, ó Vai colocar mel, ó Que ele seja doce, meio carinhoso, bom Começa com a malvação, vai amadurecer Que os pensamentos dele, o coração dele, a madureza De amor, de paixão, de carinho Por essa mulher Que ele vira, eu posso ter essa mulher doce, manso, meio carinhoso Doce como esse mel é doce Doce como esse mel é doce Doce como esse mel é doce Doce como esse mel é doce, ó Adoçamento na linha de mamãe Oxum Ora aí, ô mamãe Oxum Vem adoçar o coração desse homem Pra essa mulher Aí você vem, ó Com açúcar, ó Joga bem açúcar em cima, ó Bota açúcar, açúcar Bem muito açúcar, ó Pode botar açúcar Não tenha pena não, minha filha Bota o adoçamento Quando essa bola não amadurecer Esse homem vai começar a sentir Sabe? Uma atração por você Se ele não é aquele crux, aquele Aquele pagueiro Vai começar a sentir uma atração por você Uma coisa diferente Aí você faz outro de novo Com sete dias, repete isso aqui, ó Hoje é que dia? Terceira-feira, né? Segunda-feira você faz outra banana Pra não dar tempo ele Pega outra banana verde Faz de novo, ó Tá vendo? Bem docinho, ó Adoçamento na linha de mamãe Oxum Aí você vem, ó Com glitter Com glitter amarelo, ó Vai ficar bonito pra Oxum Ó mamãe Oxum Quando tá ruim e volta o trabalho Todo brilhoso Nossa linha, ó Brilhoso, bonito Recebe, mamãe Oxum Nas bolsas de vossa cachoeira Traz esse homem Manso, doce, mega apaixonado Dos braços dessa mulher Traz, mamãe Oxum Traz ele com amor Com paixão Com tesão Com desejo Moçura 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 Minha mãe Moçura Pode pedir tesão Meu Deus Veja a voz Moçura Traz esse homem Manso, doce, mega apaixonado Carinhoso Terno Bons pensamentos E boas palavras, ó Com a mão aberta Pra ajudar essa moça Ó Ó Fiel a ela E faz aquele lacinho Pra mamãe Oxum Muito bonito Entrega a ela, ó E com a força de vossa cachoeira Mamãe Oxum Vós Traga esse homem Doce, manso, mega apaixonado, ó Tá vendo, meu povo? Isso aqui é uma doce amente Feito na linha Mamãe Oxum Ora aí, ó Mamãe Oxum A força de vossa cachoeira Trazem esse homem Pra vir dessa mulher Doce, manso, mega apaixonado, humilde Submista aos pés dela Como colheram Submista Submista aos pés dessa mulher O portão dessa mulher chorando E não é pra voltar Ora aí, ó Mamãe Oxum Saravá Oxum Saravá as suas forças Deus do amor Botai vossa amor na vida desse casal